O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio a suas guerras Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás De querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansar-se o desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é raiz da ingratidão Se alguém estar assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Libera a palavra Profetiza sem parar O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio a suas guerras Em meio a suas guerras Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansar-se o desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é raiz da ingratidão Se alguém estar assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar 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 Podia adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escapo, descanso, a cura, recompensa, vem, sem demora, o escapo, descanso, a cura, recompensa, vem, sem demora, o escapo, descanso, a cura, recompensa, vem. Sem demora, o escapo, descanso, a cura, recompensa, vem, sem demora, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar, Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, não baixe a guarda, profetiza sem parar, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Música 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 Música